Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje foi dia de reunião entre ministros da equipe do presidente Michel Temer e futuros ministros do presidente eleito Jair Bolsonaro. Após o encontro no Palácio do Planalto, os futuros ministros da Defesa e da Casa Civil fizeram uma visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, onde fica a estrutura do gabinete de transição. Em conversa com a imprensa, o general Augusto Heleno disse que a transferência de informações entre os governos vai ocorrer de forma tranquila. Olha, a transição sempre é muito trabalhosa, porque, principalmente quando está prevista uma redução significativa de ministérios, essa transição, ela será naturalmente bastante elaborada. Preciso ter muito entendimento entre as duas equipes, a do governo que está saindo e do governo que está entrando. Mas eu acho que vai correr tudo muito bem, porque a predisposição do governo Michel Temer é favorecer todos os dados, todas as condições para que essa transição ocorra tranquilamente, com um apoio total. E isso vai nos facilitar muito o trabalho, mas tenho certeza que vai ser trabalhosa. O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou a vinda do presidente eleito, Jair Bolsonaro, amanhã à Brasília. Lorenzoni falou também que o trabalho do gabinete de transição está sendo dividido por grupos temáticos. Vamos acompanhar. Hoje foi a primeira reunião dos primeiros grupos técnicos. Nós tivemos aqui, majoritariamente, o grupo de infraestrutura, já também algumas pessoas da área da ciência e da tecnologia, e onde nós fizemos um primeiro ajuste já e nós criamos os primeiros grupos técnicos, que serão desenvolvimento regional, ciência, tecnologia, inovação e comunicação, modernização do Estado, economia e comércio exterior, educação, cultura e esportes, justiça, segurança e combate à corrupção, defesa, infraestrutura, produção sustentável, agricultura, meio ambiente, saúde e assistência social. Esses são os primeiros dez que serão acrescidos de outros que serão anunciados ao longo da semana para já permitir que amanhã, hoje, ao final da tarde, ou no máximo amanhã de manhã, nós já vamos ter seguramente a publicação dos primeiros nomes para que possam ter acesso ao E-Governa, que é o sistema que nos permite trocar informações com o atual governo, e deveremos, já até o final da semana, ter a equipe ampliada com os novos nomes que vão ser apresentados. Voltamos a afirmar que amanhã o presidente eleito estará aqui em Brasília, vai ficar aqui terça e quarta-feira. Após a conversa com o presidente Michel Temer, os senhores e as senhoras da imprensa terão um momento com ele, onde ele vai fazer alguns anúncios, vai poder responder alguns questionamentos, de tal forma que, seguindo a máxima de muito trabalho e pouca conversa, nós temos que baixar a cabeça, trabalhar muito fortemente para, no espaço tão curto de tempo, poder colocar os nossos conceitos para o novo governo. E o que nós queremos apresentar à sociedade brasileira, com humildade, é o fruto de muita dedicação, muito trabalho, muito amor pelo Brasil. E é isso que o ministro Marcos Pontes, o futuro ministro general Heleno e todos os demais vamos fazer ao longo das próximas semanas. Mais de 4 milhões de pessoas fizeram a primeira etapa do Enem nesse domingo. O exame registrou o menor índice de abstenção desde 2009. Apenas 24,9% dos inscritos não compareceram. O tema da redação sobre manipulação de dados na internet agradou a maioria dos estudantes e também o presidente Michel Temer. O portão ainda estava fechado e muitos candidatos já haviam chegado. Este ano, os estudantes tiveram uma preocupação extra. Em alguns estados, começou o horário de verão. Com os relógios adiantados em uma hora, todo o cuidado ainda foi considerado pouco para não se atrasar. E valeu até driblar o trânsito perto do local de prova, almoçando ali mesmo. Gabriela chegou cedo, levou o lanchinho, identidade e as canetas certas, é claro. Duas canetas justamente, né, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes a caneta falha ou perde a tinta, então é sempre bom estar sempre preparado. E para quem passou tanto tempo se preparando, a sensação é de alívio ao cruzar esses portões. Mas calma, nem tanto alívio assim, porque esta foi sua primeira fase do Enem. Os estudantes fizeram provas de linguagem, códigos, redação e ciências humanas. Na semana que vem, tem mais. Eu acho que vai ser uma sensação melhor do que essa primeira, porque como é humanas, é muito texto, você fica muito cansado. E a prova de matemática é mais tranquila, eu acho, na minha opinião. Entre os candidatos, há aqueles que ainda não estão no terceiro ano do ensino médio e participam do exame apenas como experiência. Eu não fiz focado esse ano, porque eu só vou fazer direito ano que vem. Senão eu estava treinando para ano que vem eu fazer direito. E há aqueles que tentam uma segunda graduação, como Marcos Alberto. Advogado há seis anos, ele fez o curso de direito pelo Enem e agora quer uma nova faculdade. Tenho pretensões como o interesse pessoal mesmo fazer uma faculdade de ciências políticas e economia. Quem sabe consiga uma nova vaga na Unibê agora. O tema da redação, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, agradou a maioria dos candidatos. O tema foi bem mais fácil esse ano, foi mais voltado para a internet, essas coisas assim. Acho que foi bem mais fácil. É um tema que só se fala nisso, principalmente no período eleitoral, né? Isso foi muito comentado. É, eu achei legal. Foi um pouco fácil de discorrer, né? Porque tem muita relação com coisas que a gente tem convivência no dia a dia. Hoje em dia o YouTube funciona assim, Spotify também. Dos 5 milhões e meio de estudantes que se inscreveram, 4 milhões e 139 fizeram a prova. A ausência representou 24,9%. Foi um grande sucesso, especialmente, de novo, pelo planejamento e envolvimento de todas as áreas. Pelo Ministério da Educação, através do INEP especialmente, mas as áreas de segurança, as áreas de comunicação, enfim, todos aqueles que contribuíram para esse sucesso, acho que de toda a sociedade brasileira. O presidente Michel Temer esteve na sede do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, onde elogiou a estrutura criada para a realização do Enem e o tema escolhido para a redação. Aqui ao lado do ministro Alciele, da professora Maria Inês, do ministro Jungmann, do ministro Torquato, nós podemos verificar a harmonização absoluta de todos os setores do governo que trabalharam nessa matéria. Uma mobilização extraordinária. Eu cumprimentei os organizadores também pela oportunidade do título na prova, né? Que é um título que trata das notícias falsas, da utilização pelos usuários da internet. Um tema, portanto, atualíssimo. A segunda fase do Enem será nesse domingo agora, dia 11 de novembro. Na sexta-feira, dia 9, a NBR transmite ao vivo mais um aulão do Enem às 5 horas da tarde. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR.